Abel, a gente pode dividir esse jogo nos primeiros 14 minutos, o teu time estava muito bem, e a partir dali houve uma divisão, com a expulsão do Gilberto, o jogo foi outro, principalmente no segundo tempo. E aí eu queria saber de você o que foi fundamental, tivemos alguns detalhes. Eu nunca vi você chamar tanto o Leomir para falar com você, para conversar, porque o jogo estava ali mudando, toda hora o Leomir ia conversar com você. Você não desceu no intervalo, esperou o árbitro passar e falou alguma coisa para o juiz, em relação, obviamente, à expulsão. E o teu time consegue aquele gol no segundo tempo, que foi o gol da vitória, tomou um sufoco danado, mas hoje, se a torcida pudesse, estava aí até a hora gritando que o time é de guerreiro, porque foi mesmo, parabéns pela vitória. É, a vitória toda da rapaziada. Sobre falar com o Leomir, agora a preocupação, já no intervalo ele colocou o David, jogador que nós conhecemos no ano passado do Vitória, um jogador muito forte, leva muito bem a bola para dentro, ele ateste, joga pelo lado esquerdo. E, se você reparar nas duas, três primeiras bolas, obviamente, que o Mano, pelo grande treinador que é, falou força em cima dele, porque o Renato já tinha amarelo. E o Renato tomou o gol de livre, porque tinha medo de fazer a falta. E, como o Marquinhos também sentiu um pouquinho de câimbra, né, todo mundo tinha que sentir câimbra, com a menos dele de 15 minutos, o Pablo fez muito bem aquela volta. Porque o Renato começou, fechou mais, para perto do GUM, e o Pablo pegava aqui e ficava aberto. Não importa se era o David, se era o lateral, ele fazia um quinto homem aberto. Para o Renato não ficar no Mano. E, depois, começamos a fazer isso também, quando eu adiantei o Ayrton, né, e botei o Luan Pérez, porque o Dedé já estava jogando de atacante. Então, o que é muito bom é que nós tivemos um jogo de duelo, de muita competição, contra uma grande time, muito bem dirigido, né. E, soubemos sofrer, tivemos uma característica de competição, de um correr, dar mais 5% daquilo que podia, aí tu pensa em 10, são quase 50%, para superar a inferioridade numérica. Mas os jogadores tiveram leitura, e foi uma vitória, então, para nós importante, fundamental. A gente tem uma expulsão com 15, 16 minutos. Isso dá uma certa preocupação. Então, o mais legal de tudo isso que fica, foi a leitura que os jogadores tiveram. Bem na zona, ocupando os passos da zona, teve aquela bola na trave, que foi justamente na maior defesa do jogo, que foi a única que o meu goleiro fez. Então, o pessoal está de parabéns, cara. Muito legal ver o torcedor gritando aí, feliz com a equipe. O que você falou para o juiz? Não, o que eu falei para o juiz? Eu perguntei ele o seguinte, eu não estou discutindo o critério da expulsão. Nenhum. Só quero dizer que o meu jogador não iria, sabendo que era o último homem, parar numa jogada, por parar, existe isso. Ele parou porque ele sofreu falta. E ele diz que sofreu falta. Ah, o cara me deu um toque, é uma falta leve, não importa. Não tem falta leve ou falta forte. A dele foi forte, foi expulso. Mas essa outra é uma falta leve. Mas não quero comentar a metragem, não. Deixa eu... Oito minutos. Isso aí, isso aí, para... Acho que tem alguém que vai falar depois, viu? É melhor do que eu. Para mim, está de bom tamanho. Abel, boa noite. Em virtude da partida, jogar com um jogador a menos, grande parte da partida, oito minutos de acréscimos, foi um espírito de guerreiros, e a torcida gosta disso. Qual a importância de vencer uma partida com esse espírito? A importância é que eu disse para eles antes do jogo que pode haver resposta à ambição se ele diz trabalho. Se ele diz trabalho, o trabalho ele traz à vitória. E a vitória, ela contesta a verdade. Ela se assemelha. Contesta não, ela se assemelha. Ela se une. E nós sabemos o nosso limite. Nós não temos time para se atirar em qualquer um, mas sabemos daquilo que nós temos de forte, que é o nosso coletivo. E hoje fica caracterizado essa equipe com alto nível de competitividade. Abel, aqui, à tua direita, boa noite. A gente, antes do campeonato, falava muito sobre esse início de tabela do Fluminense, que é muito ruim. Mas é assim, Campeonato Brasileiro, uma hora você tem que enfrentar, mas não três na sequência. Corinthians, que é o atual campeão fora, o Cruzeiro e depois o São Paulo. Mas assim, de certa forma, vendo pelo outro lado da coisa, não só pela vitória hoje, mas pela atuação hoje, pela atuação contra o Corinthians, e ainda falta o jogo com o São Paulo. Isso, de certa forma, te faz crer que o time vai entrar com mais moral ainda no campeonato, porque é uma confiança que vai aumentando a cada partida mais difícil. É muito complicado. Eu sei que hoje nós temos um pouquinho mais de opção. Temos a equipe mais encorpada, porque hoje nós jogamos contra uma grande equipe. A equipe dos caras é muito boa. Tem um ótimo treinador. Tem a equipe na mão. Há quanto tempo ele está indo ao Cruzeiro? Eu, particularmente, além de ser amigo dele, gosto muito dele, da forma de ele trabalhar. Eu sei da dificuldade que é. É gozado, porque ano passado eu também perdi para ele lá. Empatamos aqui, perdemos lá. Lá eu perdi com uma expulsão bem estranha do Marlon Xavier, lateral esquerdo. E daquela bola, daquela falta que foi dada, inventou ali o árbitro, eu perdi e tomei o gol. Mas você jogar contra o Cruzeiro 11 contra 11 é complicado, um a menos. Então, isso cria um significado importante, que é o significado de você competir, de você saber que o coletivo pode sempre melhorar. E cada vez que o coletivo melhorar, com certeza vai aumentar o lado individual. hoje, vou te ser sincero, cara, o que se for noça, o Jadson, o Richard, correram, os zagueiros, né, o Renato Chávez, de lateral direito. Eu falei, vou ver até quando vai. Quando eu vi o David, eu falei, meu amigo, agora me complicou, cara. E ele com o amarelo. Aí, como logo o Marquinhos sentiu, e o Pablo entrou ali, como o Pablo já jogou de lateral direito, ele começou a fechar muito bem. Então, ele teve uma leitura boa, ele nos ajudou bastante, ficou um pouco ansioso na saída com a bola, errou alguns passos, algumas saídas, puxar contra-ataque. Mas, não tem muito o que analisar o jogo, né, um segundo tempo total de ataque e defesa. Engraçado, é que eu disse pra ele, não adianta a gente sair daqui pra ele querer marcar os caras lá. Porque eles têm que passar aqui. Então, se procura se desgastar o menos. E, de repente, numa bola parada, a gente vai achar um gol. Achamos. A gente tem que dar um pouquinho de sorte também, né. Gabriel, depois de um bom Campeonato Carioca, o Pedro, mais uma vez aí, fazendo presença também agora no Campeonato Brasileiro, fazendo o gol da vitória. Falar um pouquinho do Pedro aí, o que você espera dele nessa temporada? Ele está muito bem, cara. E o legal disso é que agora tem sombra. Antes não tinha. Qualquer um que eu colocasse ali no lugar dele, seria em prolização. Essa semana, o trabalho do... Já ressaltei isso. na conferência. Do Robinho, do Alessandro, do Pablo e do João Carlos. E... É um jogador até que eu pensei em colocar, porque ele sabe segurar bem a bola na frente. Coisa que o Pedro está conseguindo gradativamente, até de uma forma muito rápida. Mas eu fico feliz por ele. É um menino que todos os dias trabalha, nunca... de forma diferente. Lá atrás, eu soube, teve uma discussão dele no treino, não sei com quem. Aí, no dia seguinte, quando eu chamar a atenção, não, não, o professor já foi lá pedir desculpa. Eu fico com esse cara humilde, trabalha, e a gente quer sempre o melhor pra ele. Abel, aqui à sua direita. Boa noite. Você acabou de falar da sombra que o Pedro já tem agora no elenco, e desde o início da temporada você tem pedido um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo. Você recebeu o Luan Pérez. E, mesmo assim, você elogia desde o início do ano também muito o Ibães. Já é uma sombra também pro Ibães a chegada do Luan Pérez. É um tipo de dor de cabeça boa agora ter que escolher entre ou o Ibães ou o Luan Pérez, ou os dois jogarem juntos também, se possível? Não, pode jogar junto. Esse Luan Pérez não pode jogar pelo lado direito, mas o Ibães pode jogar pelo lado direito. É briga boa, é muito bom a gente poder ter número e agora nós estamos dando uma refrescada, né? Jogar domingo a domingo, mas vai chegar um momento da competição que aí não tem perdão, cara. Aí começa amarelo, contusão, como no jogo passado. Eu perdi o garoto, né? O Ibães no primeiro tempo. não sei se aquilo custou o resultado ou não, ele vinha bem muito realmente num momento muito bom. E esse lado do Luan foi justamente porque o Júnior Sononça tinha corrido, era muita coisa, e o Dedé já tinha trocado de posição com o Henrique. O Dedé já estava de atacante. Então precisava ganhar um jogador também de mais estatura na área para ter um a mais. então foi legal porque ele já estreou vencendo e nos ajudou bastante mesmo, tendo ficado pouco tempo em campo. Boa noite, Isabel. Jogo mais pegado no segundo tempo, o Júlio César sentindo ali a coxa direita, a expulsão do Gilberto, e mesmo assim o Fluminense conseguiu fazer o gol e administrar a vitória. eu gostaria de saber qual a avaliação que você faz do jogo de hoje e principalmente do time. Você vai me fazer repetir tudo que já falei aqui, cara. O time foi brilhante, porque jogando contra um cruzeiro que é um time muito forte, um jogador a menos 75 minutos é muita coisa. E quando você encontra esse tipo de resposta no campo, isso mostra um significado importante para nós e que é uma equipe que não se acomoda. É uma equipe que a gente, pela atitude, quer chegar longe, quer conquistar objetivos e vamos continuar o nosso trabalho. O próximo adversário é só o São Paulo. Então você vê que o negócio é complicado, a gente tem que ter muita consciência daquilo do que o adversário tem de valor, mas sabendo que nós não vamos nos colocar de forma inferior a nenhum adversário. o Fluminense com algum exemplo e também se o Fluminense precisa contratar um nove titular ou já está bem servido com o Pedro. o Fluminense está subindo, o Fluminense está subindo, o Fluminense está muito bem. A gente não vai ficar satisfeito, eu tenho 25. Será que 25 vai dar para mim fazer esse número de jogos que nós vamos ter pela frente? vamos ter um jogo muitíssimo complicado na altitude. Não sei se amanhã surgir a oportunidade de ter mais um ou dois jogadores e não ninguém esperava, está aí o Douglas, uma das revelações do campeonato catarinense, jogador que eu tenho certeza por ter esse lado competitivo, apesar de ser ter uma estatura pequena, ele vai agradar bem a torcida e a gente, o que você tem visto até agora, é uma equipe que a gente tem mantido, tem repetido, porque ela está com um coletivo forte, já sabemos que domingo que vem nós vamos ter o Léo. O Léo vem treinando muitíssimo bem, então a gente se puder chegar mais um ou outro, nós vamos pegar, mas isso com muito critério, pegamos o João, foi o melhor jogador da equipe pequena, hoje, falei isso também na conferência, você estava presente, Robinho, o Pablo, e hoje o Pablo taticamente foi muito bem, ele não foi bem com a bola, errou, paciência, e o Alessandro e o João, já me dá a opção de botar a equipe com dois caras rápidos pelo lado, hoje cheguei num momento, dependendo do adversário, só teria uma posição que eu ainda, eu posso fazer o diferente, que seria a entrada do Douglas, por exemplo, ou do Ayrton, e adiantar um pouquinho o Jadson, que é a posição do Fornoça, é o cara da bola parada, é o cara que sabe ler muito bem o jogo, no momento que ele tem que ir no lateral, na hora que ele tem que fechar a linha de passe, na hora que ele tem que ir no volante, fora isso, a gente vai ver, a gente aproveitou algumas coisas que o mercado nos ofereceu, se surgir outra coisa interessante, nós vamos tentar resolver. Abel, quando a gente comentou da possibilidade da vinda do Kleber e tal, você tinha dito da importância da experiência do jogador e que talvez se tivesse um jogador como esse, o Fluminense não teria levado aquele gol no finalzinho na semifinal do Carioca. Hoje a gente viu um Cruzeiro pressionando na reta final oito minutos de acréscimo e os jogadores conseguiram segurar bem nesse sentido. Você acha que é uma evolução? Você falou bastante na cabeça deles e eles aprenderam? Não, ficaram um pouquinho mais malandros. aí, com certeza, vai vir choradeira. Não, o Fluminense fez cera. O Fluminense não fez cera. O Fluminense está com menos. Contra uma equipe que toca muito bem a bola, 75 minutos, com mais oito, são 83 minutos. Tem que dar câimbra, né? Porque a gente só... Nós não saímos no jogador do Cruzeiro, nós fazíamos o balanço a nível de meio campo para não ter que mexer muito a defesa. porque a bola chegava ali do lado e tome cruzamento, 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 cruzamento. Nós não podíamos, não podíamos em momento algum, estar inferiorizado na área. Então, a equipe foi madura, madureceu. Talvez tomou bronca naquele último, aquele jogo com o Vasco, né? Aquelas coisas. O gols 45 no primeiro tempo contra o Corinthians. mas o legal é isso, nós fomos um bom jogo domingo, nos faltou um pouquinho de sorte, nós merecíamos e hoje tivemos um pouquinho de sorte também, né? Porque o Cruzeiro teve ali alguns momentos de bate-rebate, mas só negócio, né, cara? Quem marcou o gol fomos nós. Abel, você tem dois jogadores que não só você cansa de elogiar, você falou do Pedro que é um desses dois jogadores, o outro é o Ayrton, lateral esquerdo, que hoje são praticamente unanimidade e independentemente do país ou do clube europeu já tem emissários, inclusive aqui no Brasil vendo o jogo, enfim, são dois jogadores muito visados. Eu queria saber de você o seguinte, você no internamento, você fica satisfeito com isso porque eram dois jogadores que ninguém conhecia, o público brasileiro não conhecia, o Pedro ano passado era a reserva do Dourado, o Ayrton pintou esse ano, fica satisfeito por conta disso ou fica preocupado porque daqui a pouco abre a janela e de repente chega uma proposta e o Fluminense tem que se desfazer desses dois jogadores. É, eu fico satisfeito pelos jogadores, né? Porque eu tenho que procurar passar para o meu jogador aquilo que me passaram, aquilo que eu achava que deveriam ter me passado quando eu joguei. Então, a minha forma de lidar com meus atletas é essa, procurar ensinar, procurar fazê-los ver coisa que eu gostaria que alguém me ensinasse. ao mesmo tempo é bom para o clube, mas eu acho que está na hora, no momento e forças se unirem, né? Porque se isso viesse a surgir, com toda a situação econômica que o clube vive, o Fluminense tem que vender melhor. e o Fluminense não vende bem porque economicamente está na situação complicada. Você lembra muito bem que depois de 15, 20 dias da saída do Richardson, que ele caiu como uma lua, cair como uma lua do futebol inglês é, pelo amor de Deus, cara, é complicado. E agora você vê, já sai notícia de que o Monchetti quer pagar 40 milhões de euros, né? Então, se vender um jogador por 10, jogador sete meses depois vai valer 40. 40 milhões são 180 milhões de reais. Né? Então, acho que pelo jogador já fico contente. Creio eles têm ainda degrau a subir, né? Se mantiverem bem jogando isso é que faz do crescimento. Agora, o negócio, né? Eu não sou vice-presidente de finanças, não sei, mas a gente sabe que a situação é complicada. Mas você formou um jogador desse estirpe, né? Eles são só eles, Já falam do Rich, já falam do Ibran, você vender bem é a solução, né? Tem que vender. Agora, você vender, não, vou ter que vender por esse preço porque a condição econômica é triste. Não, aí triste é você não ter um tricolor muito rico, chega aqui, não, esse dinheiro aí eu ponho no clube e compro X% do passe jogador, né? E o jogador fica aqui. Eu acho que era por aí que tinha que acontecer, mas fico feliz pelos jogadores. E o jogador